Fala galera, bem-vindos ao canal para mais uma receita. Hoje nós vamos fazer aqueles ovos mexidos que não é igual a diatelão. É muito melhor do que o diatel, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço esses ovos mexidos aqui, porque eu adoro comer ovos mexidos. Se eu puder, eu como todos os dias de manhã. Então a gente vai sempre tentando diversificar, incluindo alguma coisa e tirando outra e até chegar nessa receita que eu vou apresentar aqui para vocês, que ela é uma delícia. Então, quem está chegando agora, já se inscreve aí no canal, deixa um like aí na nossa receita, ativa o sininho com todas as notificações e compartilha essa receita com todas as pessoas que vocês mais gostam. Então gente, nós vamos começar aqui a nossa receita dos nossos ovos mexidos maravilhosos. O que nós vamos fazer primeiro? Eu cortei aqui duas fatias, eu peguei aquele bacon maior e cortei duas fatias em... Olha, ele compridinho, tá vendo? Nós vamos fritar esse bacon aqui primeiro, tá? Você pode usar também aquele bacon já fatiado. Aí você pode pegar ali de duas a três daquela, porque nós vamos fazer aqui uma quantidade um pouco maior desses ovos mexidos, tá? Para duas até três pessoas. Nós vamos usar sete ovos. Meus ovos, eles não estão muito grandes, eles estão menorzinhos, vou mostrar para vocês. E primeiro aqui nós vamos fritar esse bacon. Não vai colocar nada de azeite nem de óleo agora. Você vai colocar só o bacon na panela e vai esperar ele ali, porque ele mesmo já contém bastante gordurinha ali dele, né? Então aí se você colocar mais óleo, vai ficar muito óleo. Então se ele fritar e ele não estiver soltando óleo suficiente ali, aí você vai acrescentar um pouquinho só de azeite, só para não ficar bastante óleo sobrando ali, porque senão a gente vai ter que tirar o excesso, né? A gente quer uns ovos um pouco mais magrinhos também, né? Então só o bacon mesmo já é o suficiente para ele fritar a carne dele mesmo. Então vamos lá. Deixar ele bem fritinho para ele ficar com aquele sabor. E ali depois a gente não vai colocar mais tanto sal, igual coloca normalmente, porque o bacon já dá uma boa salgada, já uma boa temperada no nosso ovo, né? Olha para você ver o óleo. Esse óleo já vai ser suficiente para a gente já estar colocando ali os ovos depois também. E agora eu vou acrescentar meio tomate picado, tá vendo? Eu tirei todo aquele miolo dele e tirei também todas as sementes. Vou colocar agora também o presunto, que ele vai pegar bastante desse gostinho aí do nosso bacon. Aqui só tem, tem só uma fatia de presunto picadinho, tá? Coloquei uma só. E como a gente já tem bacon, aí já fica de carne, agora já vai ficar bem completo. E dois tipos de carninho. Fala para mim, vocês já viram ovos meio esquisitos com tomate? Eu também não comia desse jeito, agora eu só como assim. Fica uma delícia. Aí o tomate, agora como a gente tirou o miolo, ele não vai dar tanta água mais, né? E agora já está na hora, nós vamos acrescentar os ovos. Está vendo? Porque os meus ovos, eles não são tão grandões, eles estão pequenos, ó. Então são sete ovos, a clara e a gema, né? Nós vamos colocar aqui. Então eu vou só estourar ela aqui, ó. A gema de cada um. E vamos esperar ele um pouquinho aí cozinhar. Nesse momento agora, eu já vou colocar um pouco de orégano, que eu adoro. E um pouquinho só de sal. Bem pouquinho mesmo, porque igual eu falei, ele já tem um pouco de sal por conta do bacon, tá? E aqui, ó, eu vou acrescentar duas fatias de mussarela picadinha já também. Aí você espalha bem aqui por cima. Que a hora que a gente mexer, ele já fica igual por tudo. Está vendo ali? Você já vai mexendo ele aqui, ó. Vai soltando ele ali. Já vai dando aquele aspecto dos ovos. E olha que delícia que vai ficando ele todo misturado aqui, ó. Você vai trazendo. Porque eu falo que esses ovos, ele fica bem melhor do que os de hotel, porque quantas vezes a gente chega pra... seco, né, naquele café da manhã, procurando uns ovos mexidos. Chega lá, o ovo ou ele está seco demais, ou ele está aguado demais. E recheio, que é bom mesmo, não tem nada. Não tem um presunto, não tem um queijo, não tem nada ali. Então, aí eu resolvi fazer, apresentar aqui pra vocês essa receita super diferente, que eu faço aqui. Manhã sim, manhã não. E aí, e também eu vou dar uma dica pra vocês, que eu soltei um vídeo de uma panqueca. Uma panqueca doce, de banana e aveia. Maravilhosa essa receita. Eu vou colocar aqui nesse card que está aparecendo aqui agora. E eu também vou colocar na descrição desse vídeo. Quem não sabe como acessar a descrição, do lado do título aqui desse vídeo, tem uma setinha, é só clicar que ela desce com todas as recomendações, os outros links e tal. E eu vou deixar esse link dessa panqueca de banana aí pra vocês, pra vocês poderem estar alternando. Aí, de manhã você quer comer panqueca, no outro dia ovo mexido, ou o dia que quiser os dois, tiver bastante gente, e dar um café da manhã super saboroso e bem completão, né? Alternando o salgado e o doce. Prontinho. Agora, eu vou abaixar aqui o fogo. Tá vendo como que ele já ficou? Olha a textura, olha como que ficou esses ovos mexidos. Agora, eu vou acrescentar pra ele ficar bem... Ele já tá, né, cremoso. Tá vendo que o queijo já derreteu? Ele tem que ser acrescentado o queijo naquela hora. Olha pra você ver que ele tá derretendo, olha. O queijinho. Então, agora eu vou acrescentar um pouco de requeijão sabor quatro queijos. Nessa hora que ele tá quente ainda. Pra dar um gosto e uma cremosidade. A gente vai misturar ele aqui, ó. Prontinho, gente! Ficou pronto os nossos ovos mexidos, maravilhosos, super recheados. Olha aqui o resultado que deu essa receitinha. Super fácil, super prática, que você faz ali, ó, rapidinho, em cinco, dez minutinhos, ali ela tá pronta. O que mais demorado é você fritar o bacon, que é bem rápido. Olha só pra vocês verem. a textura que ele fica. Olha o queijo. Tá saindo até uma fumacinha. Você coloca ali com uma torrada, mas fica um espetáculo esses ovos. Olha aqui pra vocês verem. Que delícia que fica. Não, gente, isso daqui é dos deuses mesmo, viu? Eu não resisto. Tá? O tempero, na medida, na medida, na medida. Eu amo ovos mexidos. Vocês vão adorar essa receita. Então, eu espero que vocês tenham gostado de mais essa receita super fácil, super prática aqui no canal, tá? E eu espero vocês. E até as próximas receitas. Tchau. 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 Tchau.